Música O Máê, mám á iFacebook lé Facebook lé Facebook lé Facebook lé Facebook lé Facebook lé Global Nepal Television Anteagat, karyek ngaj chay chhaar ma swagat cha ya r vai Ma maan maan puskar pant ako Thapheeru shoday hun cha Yū haasye karyk ram o 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